Deixar e terminar, meu Senhor ministro, que tenhais a capacidade de ser para nós a oportunidade de autonomia, porque certamente ireis ser um centro para aqueles que mais vos amam. Queríssimos amigos, celebrar a primeira comunhão, viver em Jesus Cristo é uma opção diária, umas coisas mais simples da vida. Queira, Deus, que todos nós encontremos essa felicidade e que acima de tudo, todos nós, sejamos uns para os outros oportunidade de encontros. Como dizia o padre Daniel Ferreira, se em algum momento que já está junto de Deus, certamente a pedir o domínio por nós, dizia-lhe a nós que podemos ser, e devemos ser para os outros, um espaço de Deus. Mas se quisermos, podemos ser o inferno para os outros. Agora a opção é nossa. A opção é nossa. Não há seres perfeitos. Há isso sim. Há umas ideias a caminho, a caminho dessa eternidade que é uma grande incógnita, mas que acreditamos que em Jesus Cristo é uma certeza. No hoje, do aqui e do agora, ou destas crianças, são para nós, a maior da presença de Deus, hoje, aqui nesta igreja. Que o nosso Deus nos acompanhe, nos abençoe, e que o nosso Padaleiro, São Cristóvão, e também São Paulo e Ele, também nos encaminhe sempre, ao longo das suas vidas. Sabês o que é que vão fazer agora? Já acabei. Já podês acordar outro mês. Sabês o que vão fazer agora? O que vão fazer agora? Agora vou buscar o André. O André, lá para você. E eu vou-lhes pedir como estáres muito atentos. Vós ides ver o batizado de princípio de Arginho, e ides recordar tão bem hoje o dia da primeira opinião que eu posso batizar. Vou buscar o André, depois vou-lhe trazê-lo aqui, e vou batizá-lo, depois a um. Mas, estai atento. E não ides dar este tempo como para ele. Está bem? O louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, o louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.